Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo o professor Júlio, que é neurocientista. Eu já conheço ele sem querer, a gente já se conhecia numa gravação da produtora, já vi o trabalho dele, o cara é incrível. Mas antes de começar esse papo, eu nunca peço, eu não sou daqueles que está pedindo inscrito, mas eu vou começar a fazer. Por favor, se inscreve no canal, porque 80% da galera que assiste não se inscreve, já dá muita força pra gente. A gente fica animadão, porque isso aqui ainda não dá milhões igual o Flow. Então, preciso dessa ajuda, dá um joinha, ou até o dislike. O agorítimo entende que a coisa está funcionando e distribui mais a palavra nossa aqui do Curitiba Podcast. Obrigadão, professor Júlio. Eu esqueci de falar o sobrenome dele, é Lu... Luquman. Luquman. Luquman, que nome é? Luquman, que nome é chique, né? Cara, a gente gravou aquele dia e eu fiquei impressionado. A gente gravou com vários profissionais, mas você realmente foi o que mais me chamou atenção e é legal que a gente se encontrou de novo aí no Instagram. É assim, todo mundo fala de neurociência hoje, né? É fácil ler meia dúzia de livro e repassar. Você realmente fala com muita propriedade. Vamos começar então. da onde veio todo esse conhecimento, como é a tua carreira e conta a tua história. Bom, primeiro, agradecido de estar aqui contigo, né? A gente sempre diz, e eu sempre falo para os meus alunos assim, que a gente sabe que o trabalho da gente está ficando legal em duas circunstâncias. quando alguém pede para voltar e quando o cara fala assim, ô, posso trazer minha mãe aqui para escutar você? Aí você sabe que o negócio está ficando legal, está ficando bacana. Você sabe qual é o meu parâmetro que eu tive sucesso com esse podcast? Que todo podcast ganha um transplante capilar, né? Os apresentadores, de permuta. Na hora que eu descolou a permuta de transplante capilar, é sucesso. Não tem mais nada. Essa semana eu escutei uma que foi muito interessante, que diz assim, tudo é um ponto de vista, né? Um fio de cabelo na cabeça não é nada, mas na sopa é muito, né? Exatamente, exatamente, boa. Tudo é um ponto de vista. Você dá aula hoje em alguma universidade? Pode falar nome, né? Porque não tem problema nenhum. Sim, eu sou professor da PUC, do curso de Neurociências. Do curso de Neurociências. É, pós-graduação, na verdade. Existe o curso? É, pós-graduação. Ah, pós-graduação. De Neurociências. Isso, e sou professor da Uninter também, na linha de Neurociências. E na Uninter, especificamente, eu trabalho mais com a questão da tomada de decisão e alta performance. A galera que, hoje assim, de uma forma geral, tá todo mundo querendo produzir muito, 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 muito e perdendo, por exemplo, o vínculo com a questão da performance, né? Então, o cara começa a trabalhar feito um louco, o horcarrólico total, e aí esquece de cuidar do corpo, esquece de cuidar da mente, esquece de cuidar de tudo e o cara acaba perdendo muito essa performance. Então, o meu trabalho hoje, ele tá muito focado em manter o equilíbrio, extraindo do cara o que ele tem de melhor em termos de potencial. É basicamente essa a minha pegada. Você faz um trabalho também de mentoria, de proximidade com o público, né? Como é que funciona? Além de dar aula, como é que você atende como? Sim. Como é que te acham, assim? Qual que é o teu trabalho mais B2B ali? Tá, deixa eu te contar um pouco da minha história, aí você vai entender onde é que eu quero chegar. Vamos lá. Eu sou professor de filosofia, minha primeira graduação é em filosofia, e como, acho que a maioria dos profissionais, a gente acaba indo pra uma área e meio que se especializando naquilo, se conhece o cara, o cara é assim, tipo, pós-doutor. Você fala pós-doutor no quê? Ah, não, graduei aqui, fiz pós, fiz mestrado, fiz doutorado, quer dizer, o cara sabe muito, mas ele sabe muito só daquilo, né? E a minha carreira, ela foi um pouco eclética nesse sentido, porque eu tive algumas experiências de vida que me fizeram buscar outras coisas. Uma delas foi ter filho. Cara, não tem escola melhor na fase da terra do que ter filho, né? É. É muito fácil você educar o filho dos outros até que você tenha o teu. É, exatamente. E aí eu, nessa época, eu já comecei a procurar psicologia, psicopedagogia, então eu já comecei a divergir um pouco ali da questão da filosofia propriamente dita. e eu sofri um acidente, eu perdi um dedo da minha mão esquerda e eu experimentei nessa época um drama emocional muito grande, que hoje tem muita gente passando por ansiedade, depressão e tal. Eu falei, cara, pô, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo e o filósofo, às vezes eu acho que ele falta até um pouco de humildade, porque a gente estuda tanto o pensamento humano que dá a impressão de que você sabe tudo sobre o ser humano. Não sabe bosta nenhuma, né? Vai perceber que você não sabe nada. E aí eu comecei a entender que o que estava acontecendo comigo era uma coisa que eu não conseguia dar conta. Nem Platão, nem Aristóteles, nem Kant, nem Nietzsche, essa galera não conseguia me dar uma resposta. E como eu já era professor universitário nessa época, eu comecei a ir para vários cursos e estudar tudo o que me interessava para saber o que estava acontecendo comigo. Então eu fiz algumas cadeiras de medicina, fiz fisioterapia, fiz nutrição, fiz psicologia, fiz educação física. Cara, tudo o que me interessava, eu comecei a fazer. Nossa, a tua sala deve ser só quadrinho de diploma, né? Tem alguns. Tem alguns. Mas eu não gosto de falar muito disso, não, porque o diploma, às vezes, ele caracteriza uma coisa que eu quero fazer exatamente o contrário. É mostrar para as pessoas que você está revestido de um diploma acadêmico, não quer dizer nada. É quando você vai olhar para a prática do cara lá no dia a dia, é que eu vou ver se o cara realmente... Exatamente. E aí eu me encontrei dentro da neurociência, comecei a estudar neurociência porque eu encontrei nela uma espécie de costura que colocava tudo o que eu tinha aprendido numa mesma caixa e dava um método, né? E como professor eu comecei a orientar a pessoa, sabe? Assim, ó, senta aqui, vou te falar um negócio, ó, você tem que prestar atenção nisso, nisso, nisso. O dia, eu estava com mais gente que eu estava orientando do que com aulas. E é claro que isso começou a ter impacto financeiro na minha casa. Claro. Aí a minha esposa me chamou no canto e falou assim, veinho, é o seguinte, ó, eu sei que você curte esse negócio aí, ó, só que tem quanto para pagar, parceiro? Você tem que se mexer aí. Você não queria filhos? Você não queria filhos aí, ó? Aí. Vamos ganhar dinheiro. Ela falou assim, ó, beleza, tranquilo, acho que a gente tem que fazer o que a gente curte, mas você tem que começar a arrancar grana desse negócio. E eu comecei a cobrar 30 reais por atendimento. Trintão, tipo, irmãos, quer uma ajuda? É simbólico, né? É simbólico. E de 30 eu fui para 50, de 50 eu fui para 80 e a coisa foi crescendo e tal, até que começaram a aparecer no meu cenário figuras de grande importância. Então, presidente de grandes indústrias, diretor de não sei das quantas. E eu falei, pô, eu preciso de um método que organize tudo isso e me possibilite de ganhar dinheiro. Então, foi aí que nasceu a mentoria, eu comecei com o processo de coach. Coach, cara, é um tesão. Coach é um negócio muito massa. O Bruno é que caiu muito na galhofa, né? Aí é que tá. Caiu total na galhofa. Tem muita gente que eu conheço que era coach, que é até profissional sério, hoje assim, não quer nem usar essa palavra. Sim. Por isso que hoje eu tô evitando falar que o que eu faço é um coach. Porque não é, na verdade, né? Porque o que eu faço hoje, a diferença de coach e de mentor, é que o coach eu posso orientar você na tua profissão sem saber lhufas de você, mas melhorar a tua performance, dar ferramentas pra você trabalhar e tal. E o mentor não, cara. O mentor é alguém que faz muito bem alguma coisa e pega uma galera que quer aprender a fazer aquilo e rachar de trabalhar naquele sentido. E aí que a minha mentoria hoje ela vai. Então hoje eu atendo dentro da lógica da mentoria, o cara tem que organizar a parte biológica dele, a parte mental dele que inclui emocional, psicológico e a parte social, que é o triângulo, na verdade, que é o triângulo que sustenta a mesa hoje da performance, né? Que é o biopsicossocial, basicamente isso. E basicamente performance é o que você introduziu ali há pouco. Não precisa morrer de trabalhar, é você ter, sei lá, a resposta é a gente de você, mas você ter aquele pouco tempo, é completa a tensão, qual que é a... Vamos lá, vamos melhorar a pergunta. Quando o pessoal te procura pra essa mentoria, qual é a maior deficiência dessa galera aí? Essa galera daqui a pouco eu tô me incluindo, né? Aqui eu. Assim, o ser humano é o único ser em toda a natureza que precisa decidir como é que ele vai viver a vida dele. Existe um texto super legal de um filósofo chamado Rousseau. Todo mundo fala que a filosofia é complicada, difícil, não sei o quê, é porque nunca leu Rousseau. Cara, Rousseau é pra qualquer pessoa que senta ali, que nunca viu filosofia, vai entender. E ele tem um texto dele, que ele fala sobre... o texto chama A Origem da Desigualdade Humana. E ele fala assim, ó. Se você pegar um gato e você olhar pra cara do gato, você vai ver que o gato, mesmo sem ter visto outro gato na vida, ele sabe fazer tudo. Ele sabe o que ele tem que comer, ele sabe como é que ele tem que viver, ele sabe quanto que ele tem que andar. Se você olhar pra um passarinho, é a mesma coisa. Qual que é a diferença do passarinho e do gato pra gente? É que a gente aprende a viver a vida de formas muito diferentes. Só que pra fazer isto, a gente tem uma puta oportunidade. Só que a gente nasce sem resposta pra quase nada. Então, você pode aprender tanto pro A quanto pro B. E infelizmente, quando a gente cai num mundo capitalista, de uma forma geral, a gente cai numa série de redes que vão mantendo as pessoas muito aprisionadas naquilo que elas fazem. Então, por exemplo, o ser humano tem uma capacidade animal, cara. De aprender 10 línguas, de aprender 5 instrumentos, de viajar pelo mundo e tal. Mas o que a gente aprende em casa? Que você tem que ter um trabalho, que você tem que trabalhar das 8 às 18, que você tem que pagar conta, que você tem que seguir um certo rito religioso, aquela coisa toda e tal. E aí, quando o cara se dá conta com 70 anos, ele não viveu a vida dele. Ele seguiu o protocolo social. Então, uma das coisas que eu procuro mostrar pras pessoas em termos de performance é que performance não é um superpoder que você, tipo, virei super-homem, virei Homem-Aranha, agora... Não. Performance é você entender que você pode fazer muita coisa, só que você tem que despertar pra isso. Essa é a primeira grande questão. Porque alta performance não é um superpoder. Alta performance é o que você pode fazer. Aí você fala assim, pô, mas eu não sei o que eu posso fazer. Pois é. É exatamente por isso que a gente é humano. E também se condicionar também a fazer isso. Então, essa é uma parte interessante do meu projeto. Porque quando eu começo a mostrar pras pessoas que elas podem ir muito além do que elas jamais imaginaram que pudesse, aí você começa a mostrar um mundo, você começa a descortinar na frente do cara um mundo que ele sequer imaginou que pudesse. que ele pudesse fazer. Mas por quê? Porque ele tava preso em crença, porque ele tava preso no sistema, porque ele tava preso... Então eu vou mostrando pras pessoas que alta performance é você extrair de você aquilo que outras pessoas já fizeram. Não é uma coisa, tipo, sobre-humana. Não, cara. Você consegue fazer. Mas tem que aceitar e ter uma mudança muito grande de vida. Eu sei, por exemplo, que eu faço um monte de besteira. Eu tenho vários comportamentos que, às vezes, eu falo, putz... Tá errado. E pra sair desse comportamento errado? Eu sei que eu tenho muito potencial e, às vezes, eu falo, não vai. Sabe? Ser alto se sabota. Até colocando na mesa aqui uma situação, você acha que... Como é que é o primeiro passo? Porque eu sempre falo nisso. O primeiro passo pra você começar a ter uma mudança de comportamento. Por exemplo, eu sou fumante. Eu odeio ser fumante. Me faz mal. Eu sou asmático. Então, assim, é um puta problema pra mim. Só que tem a dependência química. Ok. Mas tem uma questão de você mudar os hábitos. Às vezes, eu vou lá, vou caminhar, vou andar, vou pra uma academia, vou começar. Tudo isso é muito difícil. Porque a correria do dia a dia é a coisa do capitalismo. A gente tem... Eu tenho um boleto mordendo a minha bunda ali. Porque você olha aqui e fala, o cara tem grana. Eu não tenho. Eu chego os boletos e falo, esse aqui, esse mês, eu vou atrasar um pouquinho. Entendeu? Tipo um sorteio. Tipo um sorteio. Você fala, opa! E vê quem vai pagar. Você sabe que tem um amigo meu que tem uma estratégia muito interessante. Ele falou assim, ó. Cara, eu tenho tanto boleto pra pagar, que eu ligo pras pessoas e falo assim, ó. Eu ligo pro cara pra ver o que ele vai me dizer. Se ele me tratar mal, eu falo assim, ó. Bom, você vai pro final da fila. Tchau. Exatamente. Não, exatamente. Mas é o seguinte, vai atrasar. Ah! Vai atrasar muito. O dobro agora. É o dobro. Vai demorar mais tempo. Então, e aí é difícil, cara, com essa pressão. Por exemplo, eu vou colocar meu status. Eu não tenho pai, mãe pra recorrer na hora que o bicho pega. Eu não tenho ninguém pra recorrer. É eu e é eu. Entendeu? É uma eu presa. É, exatamente. Então, eu não posso me dar alguns luxos. Porque tem um boleto me molhando e falando, cara, eu vou trabalhar. E nesse que eu vou trabalhar, a ansiedade pega, o cigarro come. E vamos, e vamos. Chega a noite, eu tô baleado. Tomo um drink pra relaxar, cair dormir. É uma rotina de merda. Mas é isso que eu fico pensando. Qual é os primeiros passos? Porque tem a galera da internet que parece fácil. Ah, mude, 21 dias. E começa toda aquela... Ladainha básica. Ladainha básica de internet. Parece que é fácil pra caralho. Mas assim, é fácil pra uns. Pra outros, não. Pra realidade. Você acha que é possível pra todo mundo ir colocando o meu jogo aqui? Você acha qual que é o primeiro passo pra haver uma mudança, assim? Imagina o seguinte. Você tem uma grande cidade ou você tem uma pequena cidade? Você já foi numa cidade pequenininha, não foi? Já, já morei, inclusive. É muito gostoso de morar lá. É tranquilo, sossegada, de boa. Só que quando você vai nessa pequena cidade e vai pensar assim, pô, eu quero comer um negócio diferente. Pô, não tem. Ah, eu quero fazer um negócio diferente. Não tem. Então, falta recurso. Imagine que essa pequena cidade e essa grande cidade, no ser humano, seria equivalente à quantidade de conhecimento que ele tem. Então, uma pessoa que tem uma cidade muito pequenininha, que tem pouco conhecimento, ele também vive uma vida muito mais tranquila. Eu costumo sempre falar pra galera, eu sou de uma cidade extremamente pequena, em Santa Catarina, que hoje tem 3 mil habitantes. Nossa! Pequenininha. Cara, é um tesão morar lá. Só que em termos de recurso, a gente tem pouca coisa pra poder fazer coisas grandiosas. Uma pessoa que tem pouco conhecimento, ela também vai ter menos acesso a fragmentos da realidade pra compor uma nova rotina, pra mudar de vida. Pô, o cara tá lá. Ele tá vivendo tranquilo, mas ele tem pouca coisa. Uma cidade grande, ela tem muito recurso. Pô, a nossa cidade, Curitiba, é uma cidade animal, cara. Sim, aqui é incrível. Você imaginar que você precisa, aqui em Curitiba, tem. Tem. Ó, precisa de um. Se descobrir que tem curso virtual. É melhor que São Paulo e Rio, mas é bom que eles não fiquem sabendo, porque tá muito bom do jeito que tá. Deixa os paulistas lá, os cariocas lá, e a gente fica só com os curitibanos aqui. Menos eu que sou paulista, que vim pra cá. Agora sou curitiba. E eu também não sou paranaíseo. Sou lá de Santa Catarina. Uma cidade grande, é uma cidade muito mais interessante, porque ela tem muito mais recursos. Só que pra você organizar uma cidade maior, você também vai gastar muito mais, cara, a logística é muito mais complexa. Tanto que você vai ver, na média, as pessoas que padecem mais de depressão e ansiedade são as pessoas que têm mais fragmentos de realidade. Quanto mais conhecimento, mais complexo é de lidar com aquilo. Você vai ver, assim, uma galera que trabalha com arte, com música, conhece coisa pra caralho e tal, a tendência dele é ficar mais, estar mais sob o efeito desse tipo de emoção, de patologia, do que o cara que tem menos. Então depende muito da situação. Mas via de regra, se eu fosse apontar um caminho, eu apontaria um caminho que você vai lembrar pra tua vida pra sempre agora. Você vai levar a canequinha aqui, você vai lembrar de chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, habilidade e atitude. Ninguém muda nada se o cara não souber que o que ele tá fazendo tá errado. Você carrega seu celular aonde em casa? No quarto? No quarto. Ó, o celular no quarto gera 2.5 bilhões de hertz de frequência eletromagnética. Pra você estar dormindo bem, você precisa estar em 7.5 hertz a 13 hertz no máximo. Então quer dizer, até esse exato momento você não sabia que celular no seu quarto ferrava o seu sono. Se você não sabe, não tem como mudar. Parte 1, conhecimento. Sem conhecimento você não muda nada. Parte 2, habilidade. Aí entra aquela regra dos 21 dias que você falou agora. Só que não é 21 não, tá? É bem mais. Pra você formar uma nova rede neural que sustente um novo comportamento, você precisa de 21 dias pra formar a rede, 90 dias pra estabilizar a rede neural e em torno de 180 dias mais ou menos pra você consolidar aquela rede neural. Agora, se você tem um comportamento ruim, errático, e você já tem ele consolidado e agora você tem um novo comportamento, você não vai esperar que aquele cara vá embora não. Se você tá pensando daquele jeito, ele tá conflitando contigo e dependendo da pessoa, a pessoa não vai levar seis meses pra mudar o comportamento. Às vezes o cara leva cinco anos. Porque ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ah, tá. Agora você tá falando uma coisa que eu me ganhei, me ganhou. Porque você tá falando que realmente não é facinho. Não. É uma jornada. É um puta comprometimento. Entendeu? Porque eu já ouvi, agora, não, 21 dias é o suficiente, você já muda, você já... Não acredito nisso. Não acredito nisso. Não acredite. Não acredite. Ah, o cara vai mudar! Não, então beleza. Daqui a seis meses, eu acredito, a gente volta a conversar. Exatamente. Então já me ganhou aqui, já tô falando com um cara sério. E aí, a partir disso, a pessoa consegue ter essa... Vai sempre... Que nem o ex-fumante, né? Vai sempre tá com aquela... Aquela coisinha, o ex-alcoólatra que nunca vai... Nunca é ex. Nunca é ex. Vai tá sempre lá. Sempre latente. Sempre latente, não pode brincar com aquele... Ou com o viciário enjoo, ou coisa do tipo, né? Ah, o cara teve uma depressão. Ah, me curei da depressão. Então, hoje o conselho de medicina não permite que a gente fale em cura da depressão. Por quê? Porque a gente já sabe que aquela rede neural, aquela forma de pensar, ela continuou lá. O que a gente tem que saber? Que eu estou consciente daquilo, então conhecimento. Eu comecei a formar habilidade pra pessoa saber lidar com aquela situação. E aí a gente vai pra parte mais interessante do jogo, que é a atitude. Porque de boa intenção, o inferno tá... Exatamente. Tem um monte de gente que... Ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí entra uma parte interessante do meu trabalho que é assim. A nossa cultura é uma cultura que trabalha muito com a ideia de que a gente é autossuficiente. Então eu tenho que saber tudo sobre aquilo. E eu digo, cara, é impossível, velho. Eu que sou filósofo, eu que sou neurocientista, eu vou saber quando tudo sobre neurociência. Nunca. Nunca. Então, quando eu não sei o como fazer alguma coisa, eu preciso procurar quem faz aquilo. aí o cara que é especialista, ele fala, parceirão, é o seguinte, ó, ao invés de você passar por tudo que eu passei aqui, que eu me ferrei, pra saber o que eu sei, você precisa fazer só A, B, C, D, E, e pronto. Ele encurta caminho. Ele encurta caminho. Ponto. É simples assim. Falando em depressão, né, e acho que esse papo tá muito em alta ultimamente, né, porque antigamente, você sabe disso, antigamente a depressão era tratada como doença de rico fresco, ninguém dava muita atenção, né, infelizmente, isso foi se moldando, e hoje em dia, acho que é a doença mais, tá mais pegando aí, principalmente nos adolescentes. E todo mundo, ah, é o acesso a videogame, a rede social, o que que você, como um grande especialista, entende o que tá acontecendo, essa alta da depressão, que é uma alta real, né? Vendo o quadro geral da humanidade, pô, pós-pandemia, agora dá aquela guerra lá, isso é um baita de um choque, né, global. O que que você acha, qual que são os principais motivadores dessa alta de depressão global? Dois motivadores, um biológico e um mental. Tá. Biológico. Nosso corpo, a gente tem uma quantidade de genes, cada gene corresponde à resposta pra alguma coisa na nossa vida. Você pega o projeto Genoma, por exemplo, qual é a pergunta do projeto Genoma? Quantos genes a gente tem? E a resposta foi muito interessante, porque até o momento do projeto Genoma, a gente já tinha mapeado outras coisas, né? O pé de arroz, a lesma, o ratinho, não sei o que, a meba, tal. e a resposta pra essa pergunta foi uma resposta muito interessante, porque, ó, vou te dar uma ideia pra você ir construindo aqui comigo, tá? Tá. Sabe aquela lesma que você tem em casa, nojenta? Não, não tenho, mentira. Você fala, pô, olha uma lesma nojenta ali. Tá. Aquela lesma tem 22 mil genes, cada célula dela tem 22 mil genes. Sabe aquele ratinho que todo mundo tem medo, camunduguinho? Uhum. Aquele cara tem 27 mil genes. Sabe o pé de arroz? O pé de arroz tem 46 mil genes. Sabe a meba? Aquela praga que fica na água, que dá problema no intestino e tal. Aquela meba, ela tem cerca de 76 mil genes. Então, qual que é a lógica? A gente pensou aqui, porra, cara, a gente ia ter 100 mil, velho. As apostas é que a gente teria 150 mil. Sabe qual a resposta? É. 19 mil e 500 genes. É quase uma meba. Muito menos. Muito menos. A meba tem 76 mil genes, e a gente tem 19 mil e 500. Nossa. É menos do que a lesma. Então, quando você olhar pra lesma e falar assim, ó, aquela lesma nojenta, pode saber que ela tá olhando pra você e tá dizendo, cara, não devia ter você, velho. Você é menos evoluído que eu. Sabia dessa, Lola? Não. Putz, agora eu vou sair... Agora ficou... Ah, ele acabou de me dar depressão. Eu sou menos que uma meba. Então, em termos de evolução, sim, porque a gente tem o Homo sapiens sapiens, que é a nossa última versão, tem em torno de 200 mil anos, cara. A meba, ela vive do jeito que ela vive há quase um bilhão de anos. Então, as respostas biológicas que ela tem pros dramas de vida é muito maior do que o nosso. Qual que é a grande questão disso? A gente acha que a gente é tão evoluído que a gente não precisa comer direito, que a gente não precisa dormir direito, que a gente não precisa viver direito. E o nosso corpo vai se desequilibrando. Hoje, 92% dos casos de depressão e ansiedade no mundo tem falta de vitamina D. só de você sair ele fora e pegar sol, coisa que o gato faz, o cachorro faz. Pega o seu cachorrinho lá na sua casa. Olha que ele tem um pedacinho de sol e ele tá lá embaixo do sol. A gente foge do sol. Então, a primeira parte dessa questão pra responder a tua pergunta é problema biológico. A gente não cuida do nosso corpo. Isso é um fato. O segundo elemento, e aí vai ficar fácil de você entender fazendo uma analogia. Imagina que você tá andando com o seu carro a 50 km por hora e você tá numa descida. Energia zero, né, cara? É só você não deixar o carro se estatelar. É só descontrolar no freio, é. Agora, imagine que esse carro tá na linha reta. Já começou a gastar um pouco mais. Imagine esse carro a 50 km por hora subindo. 50 km por hora é 50 km por hora. Sim, não importa. Só que o que você tá desgastando pra conseguir manter essa velocidade é diferente. E hoje, o que as pessoas estão fazendo? A gente acha que a gente tem que dominar tudo, que a gente tem que tá fazendo alguma coisa o tempo todo. Que eu tenho que tá sabendo o que tá acontecendo no mundo o tempo inteiro. Então, as pessoas estão gastando muita energia e esse gasto excessivo de energia vai impactar biologicamente nas pessoas. Não tem erro. Não tem segredo. O cara tá lá com 18 anos enchendo a cara achando que ele tá fazendo a melhor coisa da vida dele. Só que ele não percebe que aos 40, quando aquele, aquela reserva que ele tinha, que aos 40 ia fazer sentido, ele torrou os 18, esse cara não chega aos 60. E a gente tá vendo uma galera morrer muito cedo, cara. Cara, com 40 anos morrendo de problema de coração. Semana passada perdeu um amigo de 32 anos com problema de coração. Cara, não faz sentido isso. Não faz sentido. Então, a gente tem que cuidar do nosso biológico e a gente tem que cuidar dessa velocidade em que as coisas estão chegando na nossa mente. Só pra você ter uma ideia, a nossa memória recente, que é aquela memória que vai reciclando o que é importante, por dia, ela tem uma capacidade de lidar com cerca de 300 mil dados. O que é um dado? Uma cor é um dado, um som é um dado, um detalhe, cada detalhe daqui é um dado. 300 mil dados. Tá. Hoje, sentado na frente de um TikTok, um Instagram, né? Cara, uma hora na frente do teu celular, você processa uma fração de um milhão e 300 mil dados. Quer dizer, a velocidade de troca de informação na sua mente é tão grande, é tão violenta, que a cada uma hora você tá processando quatro vezes mais do que você aguentaria processar num dia inteiro. Então, você imagina que a velocidade do cérebro da galera tá alucinante. O que eu recebo de gente no consultório falando, doutor, pô, dentro da minha cama eu não consigo desligar. Mas é claro que não, cara. Você tá 200 por hora o dia inteiro, como é que você vai desligar? Aí a galera não dá mais atenção pra fazer uma meditação, a gente não consegue mais parar 10 minutos e ficar 10 minutos sem fazer nada. Acabou a luz em casa, meia hora sem luz. O cara começa a ficar desesperado. Nossa, não precisa de meia hora não, precisa de uns 5 minutos pra começar a surtar. Então tem a parte biológica e tem essa parte mental que são duas coisas que no programa de mentoria que eu faço, eu ensino as pessoas a resgatarem isso. Se você não resgatar isso, você vai perder o equilíbrio rapidinho. Dá uma estafa mental. Então, por exemplo, quando você precisa decorar alguma coisa ou marcar alguma informação importante, você tá com o seu cérebro sobrecarregado e você acaba perdendo essa memória porque tá misturada com tanta informação. é mais ou menos isso também? É. E assim, isso pra falar do básico, né? É porque eu tô referenciando comigo, desculpa te interromper, porque você falou uma coisa que eu não tinha caído a ficha. O que é que eu sempre tive uma memória muito boa. Sempre tive. Absurdo, assim. Eu pegava teu CPF e decorava em minutos. Eu nunca mais vou esquecer. Eu tenho uma memória. A única coisa que eu sempre fui falha com o nome, mas eu sempre tive uma memória. Então, por exemplo, eu ia fazer compra no mercado. Eu fazia uma lista de 100 itens e eu fazia decorado. fora que você vai ter nas informações no mercado. Assim, tá um ponto de eu esquecer coisas muito simples. Porque após esse acesso à informação, eu fiquei um viciadão em TikTok. Eu tenho essa outra, na hora de dormir, eu durmo com a televisão ligada. Eu tenho essa essa overdose de influência externa que vai me sobrecarregando. Eu não tinha me ligado que essa minha falta de memória pode estar atrelado ao exatamente o que você acabou de me informar. Provavelmente está. Eu nem sabia. E tem outras coisas que entram nesse jogo que são interessantes da gente entender. Por exemplo, a nossa cultura é uma cultura que prega muito a lógica da esperança. Cara, se tem uma palavra que me deixa alucinado de nervoso e bravo é a pessoa falar assim amanhã vai melhorar, vai melhorar o cacete, cara. Ah, também é. Então, eu vou te contar uma história para você entender quão frágil é essa ideia de esperança. Então, tinha um cara, segundo a Reza Lenda, que o sujeito, ele foi procurar Deus. Porque Deus teria as respostas da vida. E alguém falou assim, cara, Deus mora lá no fim do mundo. Ele falou, onde é que é o fim do mundo? Olha lá. Então, ele começou a andar e na estrada ele encontrou um lobo. Esse lobo estava morrendo de fome. Magrinho, magrinho, magrinho. Ele falou, por que você está morrendo aí, cara? O lobo falou, eu não sei. Mas já que você vai conversar com Deus, pergunta por que eu estou me lascando tanto. Ele anda mais um tanto na trajetória dele e ele encontra uma árvore que está morrendo. Está caindo as folhas da árvore e ele pergunta para a árvore. A árvore diz, eu estou morrendo, não sei por que, já que você vai perguntar para Deus, pergunta por que eu estou morrendo. E ele anda mais um tanto e acha uma moça linda, cara. Linda, linda, linda. Sozinha, chorando. Por que você está chorando? Ah, porque eu não tenho ninguém na vida e tal. Estou aqui sofrendo e tal. Se você achar Deus, você pergunta também. É muito bem. Aí ele andou, 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 chegou lá, encontrou Deus. Deus disse para ele assim, cara, é o seguinte, volta no teu caminho que você vai encontrar a resposta que você está procurando. Aí ele voltou, encontrou a moça, a moça falou assim, escuta, perguntou para Deus por que eu estou assim? Ele falou, fica ligado que vai passar um cara nessa estrada e esse cara tem tudo para te fazer feliz. Ela falou assim, você não quer ficar comigo? Ele falou, não, eu estou com pressa e eu preciso achar a minha vida, porque a minha esperança está na trajetória. E deixou a moça para trás. Aí ele encontrou a árvore, a árvore falou assim, você conversou com Deus? Ele falou assim, você está morrendo porque você está enterrado em cima de um tesouro gigantesco, as suas raízes não conseguem chegar onde tem que chegar, você está morrendo. É bem simples, tirou o tesouro, você está de boa. O árvore falou assim, você não quer arrancar o tesouro daqui? Ele falou, não, eu estou com pressa, eu preciso achar o sentido da minha vida. Aí ele andou mais um tempinho, encontrou o lobo, o lobo estava nas últimas. Aí o lobo perguntou, você falou com Deus? Falei, falei, falei. O que Deus falou? Ele falou, vai passar um cara aí que vai ser a solução dos teus problemas. Ele falou, mas eu não posso ficar porque eu preciso continuar porque eu vou achar o propósito da minha vida lá na frente. O lobo falou, beleza, mas você me dá um abraço antes de ir embora? Comeu, cara. Ou seja, a gente começa a colocar esperança e a gente vai deixando para depois aquilo que a gente precisa fazer agora. Então, uma das coisas que eu ensino no meu dia a dia, na mentoria, é, Bicho, você está fazendo isso aqui? Faz o melhor possível, cara. Cara, isso aqui é o que vai fazer a tua vida fazer sentido. Isso aqui é o que vai dar a dimensão daquilo que você chama vida. O que o Joe Lennon falou, né? Vida é aquilo que acontece enquanto você fica planejando o seu futuro. É agora, parceiro. Você tem que deslocar a tua atenção para agora. então existem coisas assim na vida que a gente está muito enredado por esse tipo de história, né? Ah, a esperança está na manhã. Que amanhã, cara? Amanhã você está com 80 anos na cara, não fez bosta nenhuma na vida, e aí a tua vida vai ter um buraco existencial gigantesco. Freud falava uma coisa que eu achava fantástica. Ele dizia assim, tem gente que não consegue ficar sozinho porque o abismo existencial dela é tão grande, o eco é tão forte que ela precisa ficar gritando com os outros para não escutar o próprio abismo. E é o que muitas pessoas fazem hoje. Então faz coisa pequena, faz bem feito, cria ritual, ritmo e rotina que aí você transforma. Aí você faz acontecer de uma forma diferente. Enfim. Você teve algum caso aí dessa galera que você mentorou que teve uma transformação muito incrível? Todo santo dia. Não, sim, tá. Mas assim, aquela... Conversando, já conhecendo o teu trabalho, conversando com você agora mais próximo aqui, eu não tenho nem dúvida que você transformou a vida de realmente todo mundo. Mas teve uma que... Você pegou muito caótico, que foi aquele case que você fala, esse aí, até eu fiquei surpreso. Teve? Alguém precisa falar nomes assim, mas contextualizar, se você puder falar, é claro. Sim, eu vou te dar um exemplo de algumas coisas que acontecem no meu dia a dia para você ver como isso é poderoso, né? Eu tinha um cara que é um artista famoso, um baita artista, um compositor animal, cara, o cara é um monstro, mas ele só conseguia compor se ele tivesse bêbado ou drogado. Por quê? Porque na mente dele, para liberar o estado de criatividade, ele precisaria estar sob o efeito de alguma coisa, porque senão ele não era ele. E eu, é um cara que a gente começou a trabalhar e ele foi despertando, despertando, despertando e numa sessão de hipnose ele virou a chave do dia para a noite e o cara passou a fazer show no mundo inteiro, o cara começou a ganhar grana para caralho e tal. Por quê? Porque ele estava convencido de que ele só poderia ser quem ele era se ele estivesse sob o estado daquilo. E o processo todo ele vai despertando a gente muito para isso. Ele vai dizendo, bicho, você não tem que ter poder nenhum, cara. O maior poder que você tem que ter está dentro de você. Você só precisa revelar ele. Você só precisa pôr para fora isso. Esse processo de lapidação é um processo muito interessante. E esse foi um dos casos mais icônicos que eu tive. Tinha uma virada de chave assim monstruosa. Mas hoje você atende em uma clínica, tipo uma clínica de hipnoterapia ou não? você vai... Como é que é o teu... É presencial? É a distância? Como é que funciona hoje o teu trabalho de mentoria? Olha, eu estou curioso aqui já. Antes da pandemia o meu atendimento era assim, 5% online ou por telefone e tal e 95% presencial. E aí a pandemia... Mas você vinha até a pessoa? Não, a pessoa vinha até mim. Tinha uma clínica que eu tive, uma clínica grande, cheia de gente, aquela coisa toda. E a pandemia me mostrou uma realidade um pouquinho diferente. Ela falou assim, ó, Pia, do jeito... Tipo aquela onda que você está na praia, você senta com a cadeira aqui assim, né? Aí a onda vem e fala, ó, vai um pouquinho pra lá. Aí você senta um pouquinho pra lá e fala, não, vai mais um pouquinho ainda. Foi o que a pandemia fez comigo. Eu quebrei, fechei os meus três negócios. Os três negócios que eu tinha. Eu tinha uma escola, tinha um café e tinha uma clínica. Todos de atendimento ao público. Fechou a pandemia, ferrei. Você tinha o que? Uma clínica? Uma escola, uma clínica e um café. Escola o quê? Normal? Escola de criança. De criança. Ah, você pegou só certinho pra quebrar na pandemia, né? Aquele tipo de coisa que a gente escuta quando você está com um consultor financeiro, ele fala assim, ó, faz assim, ó, não coloca os ovos todos numa cesta só não, hein? Você cai e quebra tudo. Foi o que eu fiz, diversifiquei. Em três coisas que me quebrou. Em três, porque também não tinha que prever, né? Não tinha conta. A pandemia da bloquear tudo. Então, e aí eu comecei a fazer os meus atendimentos online, porque a galera me ligava e falou, mas não quero parar. Tá muito legal esse negócio. Eu comecei a fazer online, aí mudei minha estrutura, mudei um estúdio como esse daqui, tem toda uma loja e tal. Hoje, 100% do meu trabalho é online. E eu tenho clientes em quatro continentes. Eu tenho gente na África, eu tenho gente na Europa, eu tenho gente aqui na América, em tudo que é lugar. Gente no México, gente na Argentina, gente no Paraguai, gente no Uruguai. Então, eu atendo hoje as pessoas via de regra online. E uma das coisas que eu fiz foi migrar tudo o que eu fazia no presencial pra uma plataforma. pra que a pessoa pudesse ver e rever quantas vezes ela quisesse esse processo. Isso se chama Executivo de Alta Performance. Se você entrar na Hotmart hoje e digitar Júlio Lucma ou Executivo de Alta Performance, você vai me achar lá. Não, vai estar aqui na descrição. Você consegue mandar o link? Consigo. Porque estamos gravados, tá? Mas se você está vendo, o link está aí embaixo, mas termina o papo antes de ir lá conferir esse produto. Então, basicamente, hoje é online. Online, 100% online. 100% online. Não, esse jogo funciona muito bem. Quem faz hoje reunião presencial? Eu ainda faço porque muita gente quando eu venho aqui é porque é minha produtora. Então, assim, o pessoal quer conhecer o teu estúdio, pra ver o espaço, pra ver o seu cenário que eu quero. Aí, beleza. Aí, vem aqui. Mas muito trabalho, eu tenho crise também muito fora de Curitiba, que eu fecho pelo WhatsApp. Você nem vê nem a cara. Vem nem a cara. Às vezes, a pessoa vem aqui gravar. Esse tempo eu gravei pra uma empresa de Santa Catarina. Tudo pelo WhatsApp. Fechou, o cara me ligou, batemos um papo. O cara... Isso é sempre, mas é que tá mais fresco na memória. O cara pegou o Verde Santa Catarina aqui, gravou, passou o dia, gravou aqui, foi embora, entreguei o material, acabou, tchau, foi assim, é muito... Mudou. Antigamente não era assim, não. Antigamente eu dava expediente aqui na Produtora. Segunda, sexta. Tinha duas salas, a galera toda que mudou. É um comportamento que mudou. É outra loja. Se você perguntar, quer voltar, se quer voltar, vim todo dia pra cá, tudo bem pra você, Lula, quer dizer, mora aqui embaixo, mas você voltaria mesmo morando aqui embaixo todo dia aqui, que nem era? Não, né? Chatão pra cá, né? Não tem, mas já mudou esse comportamento. Mas você sabe que isso é uma outra situação que eu procuro trabalhar muito com as pessoas. O meu bisavô, meu bisavô era marceneiro, a minha família toda é de marceneiros, e o meu bisavô, segundo reza a lenda da família, era um cara muito inteligente, ele falou assim, o que dá dinheiro hoje na marcenaria? Aí ele estudou, estudou, estudou a região lá e tal, e ele descobriu que o que dava dinheiro naquela época era fazer roda de carroça. Pra você montar uma carroça, você joga dois pau aqui e atravessa umas tábuas em cima, acabou, tá feita a carroça. Agora, a roda da carroça, se você errar meio milímetro pra cá ou pra lá, ela fica torta, pula, quebra e tal. Então, meu bisavô, ele se especializou em fazer roda de carroça. E, de fato, na região onde a gente morava, em Santa Catarina, a minha família era muito bem de vida. O primeiro carro foi nosso, o primeiro trator foi nosso, então, meu avô e meu bisavô eram caras da inovação. Só que, o que eu percebi ao longo do tempo, né, que essa lógica foi sendo passada de pessoa pra pessoa, cara, eu sou um ótimo fabricante de roda de carroça num mundo que hoje não tem mais roda de carroça. Então, às vezes, você é muito bom numa coisa que está ultrapassada. E eu tenho visto as pessoas entrarem em depressão por não aceitar isso. Então, eu tenho muito professor, por exemplo, que o cara entrou em depressão e muita gente pediu a conta, tipo, cara, vou embora, não aguento mais esse negócio aqui. Aí você fala, por que você está indo embora? Ah, porque eu não sei montar uma aula em PowerPoint, porque eu não sei falar pra uma câmera e tal. Aí, bicho, eu pergunto pra você, qual que é a lei mais importante que nos garantiu a sobrevivência? Adaptar e superar. Adapta e supera. Só que, isso aqui sempre deu certo. Por que eu vou mudar? Mas não está dando mais certo também. Acabou. Você é ótimo numa coisa que está ultrapassada. Esse tipo de coisa de focar na solução é a gente entender que ser bom em alguma coisa não te garante mais futuro de nada. Total. Eu sou a prova. Pô, se eu pegar o meu currículo como diretor, fui diretor a vida inteira, produtor, eu cresci na área de cinema, televisão, publicidade, da área do vídeo. Eu peguei todas as coisas, eu peguei a fase do glamour que rodava muito dinheiro, pô, gravava os cachês para fazer um filme publicitário de grandes empresas, aí não vou falar as marcas, mas são grandes empresas. Lindo, só que a coisa começou a mudar, 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 mudar. Cara, hoje, todo mundo tem uma câmera na mão, todo mundo aprendeu a editar, todo mundo aprendeu a fazer um monte de aplicativo. A produtora, hoje, eu tive que inovar. Qual foi a minha inovação? Isso aqui, isso aqui foi a minha inovação. Se eu tivesse preso só na produtora ou nos velhos parâmetros, já era. E não está bacana. E eu sei que isso aqui tem data de validade. Se isso não performa, a produtora ainda tem o cliente, tem o trabalho, graças a Deus. Mas não era, mas os valores não são mais iguais, a percepção de valor não é mais igual, entendeu? então o trabalho custava 200 mil hoje passou a custar 2, entendeu? Porque às vezes o sobrinho faz, o filho faz, não sei o que. O teu filho, mas não edita? Que idade você tem? Faz tudo, cara. 16 anos. Ele grava, estava aqui fazendo, vocês não estão vendo, o filho dele está aqui fazendo os stories, edita os vídeos, né? Então assim, você aprendeu como editar? YouTube, aposto. sozinho. É, então, cara. É, sozinho, cara. É isso. Se você não tiver o YouTube, o teu filho não aprendeu, o que você vai virar? Meu cliente. Aí, ó, não toma mais água, não. Tem produto que nem vem mais com manual de instrução, porque a galera não lê, cara. O que o cara quer? Ele cata o celular novo, ele quer descobrir fazendo. Exatamente. Basicamente. E você também tem, você está produzindo conteúdo para o YouTube, como é que estão as suas plataformas? Eu vi que o Instagram está bem legal, você tem produzido algumas coisas bem legais no Instagram, mas é só lá. Como é que está o seu canal de comunicação com o público? Cara, porque é só pá. Cara, eu conheço muita gente, eu já gravei curso, porque a produtora aqui é muito conhecida por curso. Eu já gravei curso de tudo que você pode imaginar. E eu gravei com você lá, mas você estava sendo contratado por uma empresa, né? Isso, isso. Gravou vários ali. Assim, não menospreza ninguém, você destacava muito acima da galera que gravou lá. Estou mais, sei lá, não fiquei chateado, mas é real. Aí, é... Humildade é falar a verdade, como diria sempre a Gostilhar. Cara, a real é essa, assim, a percepção que eu tinha, a galera era muito competente, muito boa, mas assim, você tinha um destaque muito grande, assim, era gritante. Tanto que o Juliano ficou super puta, ele começou a te acompanhar, eu tive que mandar um pedaço do teu vídeo pra ele, assim, sabe? porque ele ficou muito teu fã. Falei, pô, atrás do Curitiba Podcast. Então, eu acho que a tua palavra, esse teu conhecimento tem que alcançar o Brasil, cara, tem que ser o nível de um ponder, eu digo, não é filosofia que você está emplacando, mas esse teu conhecimento tem que abraçar mais. Por isso que eu estou perguntando, quais são os seus canais hoje que você está atuando pra espalhar a palavra? Você sabe que uma vez eu estava fazendo um tour, trabalhando, eu viajo muito, né? E eu estava numa cidade pequenininha do interior do Ceará e a gente estava na rua e lá o pessoal tem muito aquela literatura de cordel, o cara escreve um negocinho no papel e tal, vende, aquilo se populariza muito porque é fácil e tal. E tinha um senhorzinho, cara, mas bem velhinho, bem velhinho, e eu cheguei com ele e falei assim, com toda a humildade do mundo, eu falei pra ele assim, posso tirar uma foto com o senhor? e ele me ensinou uma lição de vida animal, ele falou assim, você pode ser o melhor cara do mundo, se você não for humilde diante da mídia, você nunca vai ser conhecido, então é claro que você pode tirar uma foto. E eu hoje, hoje, tenho me adequado muito aos canais todos, TikTok, Kawaii, o próprio Instagram, Facebook, tudo que você pode imaginar. YouTube você está lá também. YouTube, tem o canal lá chamado Ciência da Emoção. Que legal. Então, eu entendo que por melhor que eu possa ser em qualquer área do conhecimento, se eu não me tornar conhecido, eu vou ser um livro lindo, maravilhoso, na estante de alguém. Exatamente, é isso que é legal. Eu torço que, assim, no TikTok a gente vai ter uns cortes e já vai, acredito que vai dar uma bela bombada e usa à vontade esse material aqui, porque eu estava falando do teu filho é criativo e que é irmãos, usa, cara, porque esse teu conhecimento, e eu já vi, não só hoje, tem que chegar em muita gente. Você sabe que no, desculpe cortar você, no auge da... Você pode fazer o que quiser. Você vai falar e eu fico quieto aqui. Tem quanto tempo, Lola aí? 41. Vai longe. Tem mais 20 minutos aí que eu posso ficar quieto, você fala, cala a boca e você continua falando. Você sabe que no auge da minha vida como professor, professor de filosofia, o cara tem uma aula por turma. Então, quando o cara diz que tem 40 aulas, ele tem 40 turmas. É diferente do professor de matemática, tem 5 aulas a cada turma, né? E no auge da minha vida como professor, que eu dava aula de domingo a domingo, inclusive em cursinho, essa coisa toda, uma vez eu contei quantos alunos eu tinha. 720. Então, eu atingia, naquele ano, 720 pessoas. Eu fiz um vídeo no TikTok essa semana, nem fechou uma semana ainda e a última contagem que a gente viu hoje estava perto de um milhão. Cara, nunca na minha vida eu imaginei que eu ia chegar à mente de um milhão de pessoas em menos de uma semana. Em menos de uma semana. Porque aí a gente tem um outro que tem dois dias, né? Que está batendo 300k agora também. Que coisa linda, cara. 118, 285, 241. Que coisa linda. Nunca ia imaginar. Como é que você está no TikTok? Júlio Lukman. Júlio Lukman. É o meu chavão. Júlio Lukman você digitou em qualquer coisa. Mas a pergunta do teu canal do YouTube você falou é a ciência da emoção. Júlio Lukman é a ciência da emoção. Ah, tem teu nome na frente. Tem. Tudo Júlio Lukman. Digitou lá no Google vai aparecer em qualquer canto. Sensacional. Então eu acho que hoje pessoas que não se adaptam são pessoas que estão fadadas a se tornarem velhas. e veja que ser antigo e ser velho são coisas muito diferentes. Eu ensino ideias de Platão de Aristóteles que são muito antigas mas não são velhas. O que é velho? Velho é ultrapassado. Quando você fala um carro velho andando ali é ultrapassado. É o carro que não... Agora você pega um carro antigo mas que é um clássico hoje você vende ele pelo triplo do valor que ele valia na época que foi comprado novo. Então as ideias o conhecimento a filosofia a neurociência ela não consegue chegar nas pessoas se não for por essas vias de mídia. Então não tem não consigo imaginar alguém que se projete hoje no mercado sem estar nas mídias. Bom, estou aqui, né? Não, eu estou aqui também eu sou fácil aqui. Não, na verdade eu estou aumentando também essa criação de conteúdo mas para o lado do entretenimento do humor eu estava até falando com a minha mulher ali que eu falei ah eu acho que eu não sirvo para ser um cara com todo respeito não é o seu caso mas assim eu não sirvo para cagar regra na internet eu não tenho conhecimento o suficiente para falar eu sou especialista e não sei o que eu faço isso aqui entenda isso, aquilo eu conheço um pouco de tudo e nada de nada sabe o que você precisa de política não entendo não sou obrigado a entender todo mundo me cobra se tem que entender política eu vou conversar com política não não necessariamente concorda o político tem que entender de política eu sou o cara que vai lá a vontade tem que me convencer e me educar então eu não preciso ser especialista em nada eu falei olha eu gosto de onde eu estou agora porque é a zona do entretenimento eu gosto de fazer as pessoas rirem eu gosto de brincar eu gosto é a minha tendência sabe e é isso que eu estou produzindo agora um pouco mais no Instagram eu estou começando o TikTok já vai por causa dos cortes mas no Instagram o pessoal estou começando a entrar um pouco mais e não tem jeito cara se não botar cara de certa forma isso aqui acaba trazendo um negócio para a produtora entendeu tá me ajudando em toda essa abrangência de mercado e uma outra coisa que sempre me incomodou muito foi assim quando eu comecei Instagram TikTok canal e tal as pessoas do meu meio que são a galera mais acadêmica que tem aqui todo aquele cercadinho acadêmico os caras falaram assim isso é lucuro esse negócio de rede social é só para coisa que se diverte eu falei cara o dia que vai ser diferente vai ser o dia que a gente vai começar a levar conteúdo para lá vou te dar um exemplo de como uma coisa pode impactar a vida das pessoas de uma forma assim muito significativa e que se você não está nesse canal isso não chega nas pessoas via de regra a gente costuma diferenciar corpo humano masculino e feminino aí você fala assim biologicamente existe diferença entre homem e mulher tem vou te dar um exemplo o homem biologicamente masculino quando você está conversando com o homem você vai ver que a nossa programação genética ela faz com que você tenha atenção em uma única coisa isso é muito bom se você estiver olhando para o negócio aqui e estiver fazendo aquilo experimenta colocar assim um menino e uma menina os dois para cuidar do leite você vai ver que a menina ela cuida do leite ela cuida de mais um negócio mais um negócio mais um negócio e não tem prejuízo de nada o cara se ele não estiver cuidando do leite ele está cuidando do leite se ele estiver com o futebol ele estiver conversando sobre outra coisa alguma coisa vai para o saco não tem como e esse tipo de conhecimento ele se dá por saber que lá no nosso cérebro a estrutura que liga o hemisfério direito ao hemisfério esquerdo do cérebro nos homens tem menos fibras do que nas mulheres então não adianta eu querer fazer com que você tenha multi atenção você não vai ter nunca multi atenção eu posso melhorar a sua atenção mas multi atenção sem chance e quando você vai observar esse tipo de informação você vai entender por exemplo que algumas regras sociais que a gente vive que são terríveis por exemplo você vai conversar com alguém o que que na nossa cultura a gente entende como respeito olho no olho só que você não consegue ficar olho no olho posso fazer uma prova disso aqui com você? claro, vamos embora nesse ano que nós estamos corrente agora qual um dos grandes projetos que você quer atingir? o que você quer chegar até o tipo final do ano? eu gostaria muito isso eu falo várias vezes aqui eu gostaria muito que o podcast tivesse uma receita maior para eu me desprender um pouco mais das operações da produtora que a equipe cuidasse eu mudasse de vez gravar o dia inteiro como eu faço hoje eu pego aqui e gravo o dia inteiro e transformasse isso em ao vivo diário e eu me dedicasse só para isso ok você estava aqui contato visual comigo para você poder buscar toda a tua criatividade pensar nas coisas o que você teve que fazer com os seus olhos? lembrar aqui você não tem como lembrar das coisas olhando para mim é impossível não dá vou te colocar em outra prova agora sabendo disso tenta não fazer isso pensa em uma pessoa que você gosta para caralho fala para mim quatro ou cinco características dela loira de olho azul está ali do lado está ouvindo? estou é bom desculpa eu tive que fazer a piata distrair a sua atenção não você não consegue lembrar eu fico pensando se você não desviar os olhos a gente tem uma cultura medonha desgraçada que botou na cabeça das pessoas que baixar os olhos é igual o cara está mentindo existe uma mentira maior nisso hoje o que acontece quando eu vou ensinar professores por exemplo eu falo assim como é que você chama atenção de uma criança de uma forma que ela entenda o que você está falando para ela você pega ele e vai dar uma volta com ele na escola conversa e volta porque ele olha para onde ele quer ele pensa ele processa do jeito que ele quer e ele vai te trazer de volta um conhecimento como é que a gente faz na sala de aula você bota os carinhas todos sentados assim um atrás do outro e fala assim presta atenção no que o senhor está falando aqui o cara não presta atenção a gente aprende fazendo a gente aprende movimentando isso é novo? não Aristóteles o cara viveu 2.500 anos Aristóteles já sabia que andar na rua enquanto ele filosofava ensinava melhor do que sentado com os caras na praça em grego a rua chama peripatos e aí ele deu origem a uma escola chamada peripatéticos que são os caras que aprendem caminhando 2.500 anos e agora a galera está dizendo assim tem algumas teorias novas aí da educação olha que inovação os caras estão levando os alunos para caminhar porra Aristóteles já fazia isso qual que é a inovação disso então hoje os meus canais de uma forma geral eles são canais que tem diversão que tem piada que eu conto as coisas de maneira engraçada e tal mas o fundo o cenário que eu quero trazer é um cenário de conhecimento que transforma a vida dos caras basicamente isso incrível esse é top eu vou fazer uma coisa que raramente eu faço mas tenho certeza que pode ser Lola está curioso de perguntar alguma coisa? uma aula né? Giovana Oi está ouvindo a conversa aqui? não perguntas? vai ficar tímida peraí nessa hora todo mundo fica tímida a Lola é morre de tímida ela tem pergunta ela tem mas ela é muito tímida mas você sabe que isso é uma questão interessante hoje que a neurociência tem mostrado talvez uma das áreas da neurociência que mais tem crescido é a área comportamental tanto que hoje alguns países não chamam mais a psicologia de psicologia chamam de engenharia mental ou de engenharia neurocientífica ou coisa do gênero por quê? porque a lógica da psicologia entenda eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui a psicologia mas do jeito que nós trabalhamos a psicologia hoje no Brasil ela é muito subjetiva ou seja o cara diz assim é só reestruturar o modelo de pensamento do cara que ele melhora não cara às vezes é vitamina D que está faltando às vezes o cara precisa dormir direito ele não está comendo direito então quando a gente vai pensar nessa lógica da neurociência a gente vai trazer um contexto muito mais complexo e completo tanto que eu chamo a minha teoria de integral sistêmica integral porque eu olho para você como um todo e sistêmico porque você não está destacado do teu ambiente você está dentro de um contexto e uma das áreas da neurociência que tem crescido muito é a área comportamental e nesse processo de área comportamental existe um processo que a gente usa que se chama modelagem de comportamento que é o que quer olhar para ela quer olhar para ele quer olhar para você quer olhar para mim e falar assim cara o que esses caras tem facilidade e a gente divide isso em quatro grandes categorias existe um cara que se chama luz própria que é o meu caso pensa numa câmera e um cara faceiro sou eu pensa num presente de aniversário que você pode me dar uma plateia com duas mil pessoas para eu contar uma piada para eu fazer uma palestra isso é a minha é o meu jeito de ser se você pegar o cara que está no oposto do luz própria é um cara que a gente chama de introjetivo quieto, calado, observador organizado, técnico gosta de fazer bem as coisas e fica para o lado de lá da câmera entendeu saber disso não me impede de fazer o que eu quiser se eu quiser ir para o lado de cada câmera eu vou se eu quiser ir para o lado de lá eu vou é uma decisão minha mas eu sei que eu tenho mais facilidade para fazer isso aqui então o cara que é luz própria é o cara que é mais introjetivo no outro ângulo aqui do nosso quadrado nós temos um cara chamado diplomata o diplomata ele é tão sociável quanto luz própria mas não faz tanta questão sabe aquele cara que você tem na empresa que a galera fala aquele cara é bonzinho pergunta para ele o que ele vai fazer esse é o típico diplomata dificuldade dele quando ele precisa tomar uma decisão do tipo vou usar preto ou vou usar branco ele fica sofrendo ele fala cara não dá para usar o preto e o branco tem que ser uma divisão e do outro lado você tem o que a gente chama de líder ou chefe ou comandante como você quiser esse cara também é mais quieto mais calado mais observador mas como luz própria gosta de poder gosta de aparecer gosta de mandar sabe quando você tem três, quatro caras e você fala assim nós precisamos ir fazer tal coisa você vai ver esse cara dizendo assim você pega isso você pega aquilo o cara gosta de mandar ele adora fazer isso e não é ruim porque essa é uma característica dele então no processo de alta performance uma das coisas que eu faço é estratificar por meio de alguns testes psicológicos qual é o teu o teu quadrado onde é que o teu pé está mais forte e aí você vai ver que às vezes o cara é um pouco disso e um pouco disso um pouco disso e um pouco daquilo e tal nunca existe um perfil padrão né sim sim agora o que não pode acontecer e nunca vai acontecer é um extremo ser igual ao outro não tem como ou você é luz própria ou você é introjetivo luz própria e comandante pode luz própria e diplomata pode esse e aquele não tem como porque eles são opostos exemplo da minha vida meu pai é introjetivo você vai na casa do meu pai ainda hoje e meu pai te recebe cara com o maior carinho do mundo meu pai é uma pessoa associável pra caramba em 10 minutos ele fala pra você assim ó fica à vontade que eu vou fazer as minhas coisas e ó por quê? porque a característica dele é ser introjetivo você nunca vai ficar esperando de alguém que é introjetivo que ele peça ajuda pra você ele vai te pedir se ele tiver muita certeza ele já quando ele pede ele já calculou 10 vezes ele já pensou o que ele vai falar pra você entra no quarto de alguém que é introjetivo e mexe nas coisas dele sem pedir pra você ver cara é uma puta agressão velho por quê? porque a autopreservação é uma coisa natural dessa pessoa você vai dar um abraço e um beijo em alguém que é introjetivo ele te recebe assim de longe assim por quê? você começa a pegar demais pega demais beija demais abraça demais a pessoa começa a ficar incomodada não é verdade? quem é luz própria? o luz próprio você vai conversar com ele você tem que levar um guarda-chuva porque ele ele tá tão perto de você que ele tá cuspindo enquanto ele fala assim então você tem que por quê? porque é característica dele então hoje dentro da neurociência compreender essas questões faz você viver melhor eu achava que meu pai não gostava de algumas coisas que eu falava então eu falava pô, meu pai cara, ele não vem aqui ele não participa não, é o jeito dele e vai ser assim não vai mudar ponto não tem como mudar e vice-versa dele entender que estar no público de estar sobre os holofotes é uma coisa que pra mim faz bem pra caralho sensacional e assim mudando um pouco eu acho que você deve dar uma pincelada nesse tema vou te falar muito também desse comportamento em relacionamento porque ficou aí com os aplicativos o negócio ficou meio promíscuo agora roda a roda tá incrível porque virou delivery então você abre o celular ali você faz a tá aí coração Oi você vai ter pergunta? tem então vai aí que você já vai fazer aí fica esse roda a roda não sei o quê aí começou essa coisa da sei lá perdeu essa aquela coisa da antigamente né das relações que se constroem a longo prazo hoje uma relação com sorte dura quatro meses o que vai durar com aquela loira ali? mentira vai durar mais cinco né cinco meses tá já ganhou um mês já ganhou um mês você viu? aí você tem alguma coisa opinião sobre isso? alguma perspectiva sobre esse assunto? infelizmente hoje a mídia de uma forma geral ela foca muito na questão sexual basicamente os relacionamentos hoje incluem sexo eu não sei como é na sua casa mas lá em casa quando o bicho pega pra valer cara um orgasmo dura 30 segundos você sabe quantos segundos tem um dia? 86.400 segundos isso é o que tem um dia se você gastou 30 pra fazer isso daí eu vou perguntar pra você e o que você vai fazendo os outros 86.300 e poucos segundos então as pessoas elas estão muito baseadas numa lógica de uma coisa que ela é importante ela é legal ela é gostosa ela é bacana mas ela dura muito pouco o relacionamento que a gente tem relacionado a questão sexual é muito pouco e infelizmente as pessoas hoje estão colocando isso na vitrine então imagina assim na minha época ver do joelho pra cima de alguém e falar caramba inovação ir pra praia ver a mulherada de calcinha nossa era um negócio sensacional sim parece que era uma playboy nossa rodava nos amigos inteiro porque era dificílimo então e hoje os meninos e meninas estão colocando na vitrine o que eles têm de mais nobre cara coisa mais íntima coisa mais linda que você tem tá na vitrine eu vou perguntar pra você e daí o que você tem pra mostrar pra mim depois você já me mostrou tudo que você tinha a relação começou em 30 segundos o negócio acabou e tal e aí aí você vai ter que precisar fazer o que começar a aumentar o giro sabe quando você toma remédio e o remédio não faz mais efeito você tem que aumentar a dose é a mesma coisa então eu digo pras pessoas assim privilegie o comportamento a vida o dia a dia existe uma filosofia muito legal japonesa chamada ikigai que trabalha a ideia do propósito de vida em que você para de colocar as coisas na vitrine você começa a dar atenção pra tudo que você está fazendo no momento em que você está fazendo grandes redes de restaurante que aqui no Brasil crescem absurdamente no Japão não se criam por que não? porque lá a experiência individual daquele cara naquele canto daquele jeito é muito mais interessante então você vai chegar em Tóquio Nagasaki Okinau então o que você vai ver? um milhão de restaurantes que recebem quatro pessoas por que? porque é a ideia de você estar naquele momento com aquela pessoa e curtindo aquilo e uma coisa que eu aprendi no Ikigai é que nem foto nem filmagem nem nada a gente faz disso por que? porque quando você está filmando uma coisa você não está vivendo aquilo e aí depois você vai tentar viver uma coisa que não dá mais para viver porque aquele tempo passou então o que o japonês clássico faz no Ikigai? ele vive aquele momento acabou não tira foto e a gente estava na casa dos meus pais nas férias agora e as crianças cresceram nessa filosofia então de aproveitar o aqui e agora e tal e a gente foi lá para o mato foi fazer uma fogueira botar um pinhãozinho na brasa aquela coisa toda e tal regra eles adolescentes pai sem celular eles eles colocaram a regra sem celular não apareça aqui com o celular porque viver o momento o orgasmo de você olhar para a lua aparecendo e falar puta que do caralho esse negócio cara olha a lua ali e ela está ali todo dia todo santo dia eu falei isso para o meu menino no outro dia que a arte ela não está na obra a arte está no olhar de quem observa porque todo mundo ele falou a gente estava observando esse dia dois cachorros lá em casa e eles fizeram movimentos parecidos as duas cachorras lambeu o rosto as duas do mesmo lado daí lambeu o meu filho falou nossa pai que coisa legal e tal eu falei cara elas estão em todos os dias e todo mundo tem a maioria das pessoas tem cachorro em casa por que eles não conseguem ver a arte nisso porque a arte está nos olhos não na obra venderam o quadro lá da da Marilyn Monroe essa semana um bilhão de reais sabia disso não um bilhão cara um quadro divulgou quem comprou não não divulgou o cara não vai aparecer não vai né um bilhão é o shake isso é o shake certeza isso é o Oriente Médio faz a pergunta Love polêmica polêmica adoro polêmica tá a psilocibina cura a depressão? a psilocibina o que é a psilocibina? é médio? pronto até a próxima então explique o que é que de repente conheço pelo teu nome é o composto o componente da manita moscara e do cogumel não conheço tá próximo é verdade que a gente tem cinco traços de caráter? depende do ponto de vista deixa eu só reformar talvez ela não ela falou baixo a pergunta dela foi é verdade que a gente tem cinco pontos como é? cinco traços de caráter depende da teoria entenda assim o ser humano que nem eu falei antes é o único ser que precisa decidir como vai viver e ao não ter um modelo pronto a gente cria modelos e um dos modelos fala da ideia de traços de caráter então eu vou fazer uma modelagem eu vou olhar aqui pra esse povo aqui vou ver como é que esse povo aqui se comporta e vou dizer existem cinco elementos padrão que quando eu vou pegar qualquer pessoa dessa sociedade ela vai se encaixar no modelo funciona? funciona o problema é que você tem um guru americano que mora em Michigan que escreve um livro chamado dez comportamentos maravilhosos pra você ter uma vida altamente eficaz e o cara não conhece o Brasil acreditar nisso é loucura por quê? porque a vida da gente ela é muito diferente então o que eu costumo falar pras pessoas não existe teoria certa não existe teoria errada existe teoria que funciona e teoria que não funciona o que você tem que fazer? você tem que testar na sua vida a pessoa fala assim pra mim professor é verdade que se eu ficar seis meses trabalhando o meu sono dessa forma minha vida vai ser do caralho eu falei não sei se tem que testar você tem um remédio pronto? não eu vou dizer pra você que existe um jeito de testar então é um modelo é um modelo é um modelo de ver as coisas na neurociência hoje a gente destaca uma das teorias mais recentes que a gente tem sessenta e quatro traços de caráter que é a teoria mais moderna sessenta e quatro é melhor do que cinco? difícil dizer depende da sociedade onde você está aplicando é porque aí tem o meio ambiente né imagina ali vamos pegar lá um morro no rio aquela criançada que nasce naquele ambiente vai te transformando né aí vai acendendo algum caráter psicótico violento alguma coisa do tipo acho que o ambiente influenciar muito pra muitas pessoas não é só ela querer ou nascer com aquilo exemplo na Europa existiu um estudo científico que comprovou cientificamente a gente tem que tomar muito cuidado com a coisa da ciência 98% dos estudos científicos do mundo são bancados por alguém que tem algum interesse naquele troço então cuidado com a ciência a ciência não é uma coisa tão inocente como a gente imagina e existe um estudo que comprovou na Europa o que a gente chama de efeito Mozart o que é o efeito Mozart? a criança recém-nascida que escuta Mozart se acalma pegaram na Europa aí testaram na Inglaterra testaram na Holanda testaram na Rússia show do bola então efeito Mozart vieram para o Rio de Janeiro pegaram as crianças do Rio e isso é real e testaram o efeito Mozart nas crianças do Rio e as crianças começavam a chorar ao escutar Mozart aí a resposta para isso cara na Europa a mãe quando está grávida escuta aí quem está no Rio escuta o que? o funk aí você bota Mozart com uma pegada completamente diferente a criança se ela fica doida eu tive um paciente no hospital olha só que coisa interessante eu tive um paciente no hospital um menininho de oito anos que ele estava com um problema sério de câncer e tal e você sabe que quando a gente entra no hospital e está com câncer o que eles fazem? dá para você uma comida a porcaria sem sal não sei o que e tal e essa criança estava lá estava indo de mal a pior e tal e aí eu chego para a criança e falo assim se eu pudesse mudar tua vida hoje o que você faria? ele falou se você puder você liga para o meu pai para ele trazer torresmo para mim sabe o que é torresmo? aquele porco que você faz frito e tal fica um pedacinho assim aí eu falei cara vamos pensar assim essa criança não está bem ele está todo ferrado aqui ele está indo de mal a pior aí eu fui no nutricionista do hospital ele falou claro que não você está maluco vai dar gordura de porco para a criança no hospital eu falei então tá vou conversar com o médico o médico também falou que não a mãe veio e trouxe o torresmo escondido para ele e começou a dar torresmo em uma semana o menino estava despertando 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 você fala assim o que está acontecendo? estão dando torresmo para ele aí eu falo assim torresmo mata ou torresmo salva? depende do caso depende do caso vou te contar uma outra história aliás tem duas histórias super legais de hospital assim para você entender o quanto mudar o modelo mental do cara faz a diferença então assim geralmente eu costumo falar para as pessoas que quando você faz alguma coisa você tem que fazer do fundo do coração não faça por fazer quando você faz por fazer você é simpático simpatia não muda o mundo o que muda o mundo? empatia entrar no mundo da pessoa e sintonia entrar no seu mundo e trazer você para mim porque não adianta nada eu entrar no seu mundo e sofrer com você aí olha que história legal tinha um menininho aqui de Curitiba da nossa cidade hospital do câncer ele estava desenganado pelos médicos e o médico disse olha ele tem quatro meses de vida ponto e a criança estava deitada lá na cama passou uma enfermeira na frente ela passou e viu ele triste oô voltou começou a conversar com ele se você pegar o manual lá de instruções de como ser um bom enfermeiro não está escrito lá que você tem que conversar com ninguém está escrito você tem que aplicar a injeção que você tem que limpar o negócio não está escrito isso e ela para a sorte do menino era alguém que fazia muito mais do que a sua profissão então ela se interessou e ela chegou para ele e falou assim o que você quer ser na vida quando você crescer? jogou ele lá para frente e ele disse eu quero ser bombeiro a mãe estava do lado ela achou estranho ela falou bombeiro? mas já não tem ninguém da família que é bombeiro ele falou não que bombeiro salva a vida olha só que interessante a menina falou assim eu vou fazer uma coisa super legal para você eu vou ligar para um primo meu que é bombeiro e vou pedir para ele tirar uma foto para você para você ver um bombeiro de verdade nossa se você olhar os equipamentos em que a criança estava conectada você começa a ver as alterações todas assim emoção cara botou emoção na vida da criança primo dela quando recebeu o telefonema veja o que é a gente ter sorte às vezes não era um cara que era bombeiro para ganhar dinheiro ele era bombeiro porque tinha tesão naquilo que ele fazia e ele falou assim fala para ele que eu vou aí no hospital não vou tirar foto eu vou aí aí ele pegou ligou para o comandante dele o comandante dele outro cara que fazia o que gostava e tal ele falou não, não, não negativo avisa o hospital que vai chegar um caminhão de bombeiro daqui a pouco aí e me fala qual janela que ele está ele está na janela tal tal, não sei o que e tal o caminhão de bombeiro chegou pegou aquela escadona gigante assim estendeu entrou um bombeiro pela janela botaram uma farda no menino que do cara que incrível isso aí e levaram ele para dar uma volta e esse menino viveu quase dois anos a mais aí você pode falar assim pô, mas essa história só prolongou a tristeza ou o sofrimento da criança eu pergunto para você vai lá para a mãe dele e pergunta se dois anos a mais de vida com aquela criança fizeram diferença com certeza fizeram com certeza fizeram então a gente precisa mudar o modelo mental das pessoas tirar esse ranço desgraçado de trabalhar pelo final de semana trabalhar pelo final do mês trabalhar pelo salário cara, para com essa porra e vive o que você está fazendo agora Aristóteles falava um negócio que era do caralho ele falava assim a filosofia aristotélica dizia assim o momento de vida é o momento de felicidade quando você perceber que aquilo que você está fazendo você não quer que acabe aí o Lazarento hoje vive a vida dele para chegar na sexta-feira para encher a cara no final do trabalho se há de conviver comigo que quem faz happy hour na segunda às sete da manhã que entra moendo vai chegar na sexta-feira moendo que é o que acontece comigo hoje é sexta-feira eu tenho aula de noite hoje é quinta, né? mas sexta é manhã é verdade hoje é quinta eu até acredito eu estou tão pirotizado aqui olhando para você que eu estava eu estou até assim já estou e na sexta-feira ele me gatilhou ali com a caneca ele pensa que eu não manjo por muitos anos eu dei aula de filosofia na sexta-feira e nunca fiz chamada nunca fiz chamada você vai falar porra, por que o cara nunca fez chamada? porque eu não preciso, cara porque eu chego tão pilhado na sexta-feira eu entro na sexta-feira tão pilhado na sala de aula quanto eu entraria numa segunda-feira e os meus alunos cara, eles trazem a mãe, velho para assistir a aula eu falo vou trazer minha mãe porque é muito legal escutar esse cara então fazer aquilo que você faz por fazer você vai ingressar com toda certeza aquela engrossar aquela fila de fábrica de louco que a gente tem por aí que é o sujeito ficar doido porque ele tem que trabalhar porque ele tem que fazer para com esse negócio, cara a vida é uma sucessão de momentos no agora se você viver pensando no amanhã ou preso lá no passado você está ferrado a outra história que eu tenho que é de hospital também é assim quando você está em uma enfermaria imagine que você tem cinco camas assim, né? você tem cinco camas tem uma sala e tal tem cinco camas e tinha um cara que estava internado na última cama que ficava do lado de uma janela então você imagina que você tem um prédio altão e tal e esse cara todos os dias de manhã ele começava a descrever o que ele estava vendo pela janela e ele disse assim hoje eu estou vendo um casal de namorados os caras estão se amando que é um negócio de tesão e os outros quatro ali no quarto curtindo curtindo e ele escreveu hoje tem um jardineiro que plantou uma flor vermelha que plantou não sei o que e essa galera que estava aqui era uma galera que ia mudando porque os caras iam melhorando e tal mas como ele era um doente crônico ele não tinha como ir embora então ele ficava sempre na última cama só que um dia esse cara morreu e o cara que estava na cama do lado dele falou vou sumir o posto dele porque é muito legal o que esse cara faz quando ele saiu dessa cama e foi pra aquela ele ficou atônito ele ficou sem movimento nenhum assim aí a galera falou por que você está desse jeito ele falou porque aqui do lado não tem nada só tem uma parede que lado o cara inventava fazendo o bem pra galera criando o bem pra galera usando a criatividade e isso mostra o poder que a mente tem e isso já está demonstrado pela ciência amplamente de quando você faz a conversão da tua emoção pra focar na solução e não no problema você começa a melhorar os teus hormônios começa a melhorar por exemplo tem um produto no nosso corpo uma proteína uma neurotrofina chamada BDNF que significa fator neurotrófico derivado do cérebro é ela que faz as ligações nervosas serem criadas e serem sustentadas quando você está fazendo uma coisa que você gosta você aumenta em 32% a produção de BDNF imagina 32% de aumento no seu salário 32% de desconto no seu imposto cara 32% é coisa pra cacete e é só você fazer um negócio que você curte nos Estados Unidos na Universidade de Harvard os caras pegaram algumas pessoas com câncer doença terminal e tiraram o cara do hospital tiraram tiraram toda a medicação tudo tudo botaram o cara num espaço e criaram nesse espaço tudo que esse cara gostava de fazer tudo ah então eu gosto de futebol beleza vai ter futebol ah eu gosto de tocar violão então beleza vai ter violão aqui e eles começaram a perceber que esses caras que estavam desenganados em tese todos condenados a morte de repente escapava um aí daqui a pouco começou a escapar outro e aí você fala não é coincidência aí de repente já não era mais dois agora já são três agora já são quatro de repente metade 52% dos caras começavam a sobreviver os caras falam o que que tá acontecendo lá mudou o estado mental aí eu pergunto pra você se essa conversa que eu tô tendo com você agora eu fosse o médico e eu tô aqui com os teus exames e dissesse pra você parceiro você tá com um negócio aqui como é que você reagiria cara eu tenho certeza que eu reagiria dessa forma é fácil falar quando não é real mas a minha reação seria se o médico falar pra mim e como eu sou que eu te falei eu fumo eu tenho eu tenho asma a chance de isso acontecer é muito real eu já pensei nisso eu vou falar cara você vai falar cara você tem seis meses se tratar empurra pra um ano eu falo eu não vou tratar eu vou fazer tudo que eu tô afim de fazer na vida que eu não fiz capaz de você se salvar por causa disso eu não vou eu não vou protelar sofrimento isso eu sei que empurra pra família é difícil quem teve parente com câncer que tentou empurrar o máximo no caso da mãe lá eu achei muito viável eu sou um cara de 40 anos os filhos já estão meio criados sabe então você já pensa pra que eu vou fazer meus filhos eu já penso nessa coisa de dar trabalho pros outros eu não vou dar trabalho pra ninguém e vou fazer eu tenho três meses esses três meses vai ser muito foda eu vou fazer tudo que eu gosto ou que eu não fiz ainda e tenho vontade de fazer dentro das minhas possibilidades mas eu vou fazer eu vou meter um louco vejo como essa vida de experiência as pessoas me perguntam se você ficasse hoje tipo ricaço dinheiro pra viver o resto da vida você pararia de fazer o que você faz a resposta é não de jeito nenhum porque primeiro porque eu gosto do que eu faço segundo porque aquilo que eu faço me dá experiência me dá substrato pra eu poder explicar as coisas que eu explico eu vou tipo falar uma outra coisa pra você ver como isso é real coisa que aconteceu comigo eu trabalho com preparação emocional então quando eu vejo um caso complexo no hospital que requer ajuda ô Julão pode dar uma atenção aqui beleza vamos lá eu vi um cara receber um diagnóstico de câncer um câncer de pele completamente tratável sem problema nenhum porque o médico não soube falar e porque o cara recebeu a informação de maneira atravessada o cara disse assim eu não tenho mais o que fazer pelo senhor eu só estou com câncer como é que você reagiria diante de um especialista que é o pica das galáxias dizendo pra você que não tem mais o que fazer o cara teve um ataque cardíaco e morreu dentro do consultório do médico o que eu faço hoje com os médicos eu ensino os caras a trabalhar com a chamada linguagem positiva o que é linguagem positiva? é você conduzir a mente da pessoa pra que ela olhe pra solução e não pro problema então quando eu entro no lugar e o médico não era de pele ele só quis dizer olha a minha especialidade é outra comigo acabou em mim só que ele falou de um jeito que matou o cara do coração e a pessoa que recebeu também recebeu uma pancada muito grande agora olha o segundo exemplo a gente tinha uma senhora 60 e poucos anos câncer gravíssimo já espalhado pelo corpo 3, 4 lugares já estava em metástase e foi uma das cenas mais icônicas da minha vida que ela me ensinou um negócio sem me falar nada eu estava aqui sentado o doutor estava ali eu estava com o observador ela estava sentada lá e o médico com todo o carinho do mundo falou olha você tem uma situação assim já está dessa forma e tal e tal e ela parou colocou a mão no rosto e sorriu aí você sabe quando o sorriso é de desespero e quando é sorriso sorriso o dela era um sorriso sorriso de verdade aí eu falei cara alguma coisa está errada aí velho a mulher acaba de receber um diagnóstico de metástase e está sorrindo eu não aguentei eu falei para ela olha você vai me perdoar eu sou preparadora emocional mas eu estou surpreso e a resposta dela foi uma surpresa muito foda ela disse assim eu estou me perguntando o que é que eu tenho que aprender com isso e ela está viva hoje nossa você está brincando não estou falando sério ela está viva hoje porque porque o pensamento da pessoa é se eu vivo uma vida em equilíbrio e por algum motivo eu estou desequilibrado eu tenho que aprender o que? a me reequilibrar de novo isso não é um diagnóstico de morte para o cara é um diagnóstico assim você está com um problema você tem que resolver esse problema você está com uma situação quando eu perdi meu dedo a menina que veio no meu quarto foi muito legal ela falou assim beleza fizemos fisioterapia e tal porque mexeu no nervo e tal e ela falou assim agora nós podemos pensar em colocar uma prótese no seu dedo eu falei por que? ela falou não que é para ficar mais bonito eu falei que mas não é bonito cara eu sou assim agora agora eu sou assim ponto e eu tenho que me assumir dessa forma e eu conheci uma menina que perdeu a pontinha do dedo e ela não saia de casa por causa da vergonha dela não ter a pontinha do dedo eu falei cara isso está limitando a sua vida e essas histórias elas são histórias que ensinam muito a gente eu recebi uma senhora no consultório que quando o filho dela que foi meu paciente levou ela foi uma cena interessante porque quando ele chegou na frente do meu consultório e a janela do meu consultório dava de frente para o estacionamento e ele chegou no estacionamento com os vidros do carro com o jornal eu falei cara que estranho né ele falou você vai ter que conhecer minha mãe e tal aí uma coisa que ele me disse ele falou assim ó tira tudo que você tem de fio aqui na tua sala tudo falei cara computador e tal ele falou depois eu te explico beleza eu recebi ela devia ter seus 60 e pouco 68 anos se eu não me engano quando ela foi me contar a história dela eu entendi o quanto brasileiro é criativo por mal também o pai dela quando ela tinha 12 anos de idade ela foi subir aquelas sabe aquelas casas antigas de madeira que tem a escada de madeira que é vazadinha assim o pai dela sabendo que ela tinha medo de cobra falou assim ó aquela pedagogia do susto de antigamente sabe joga na água que aprende a nadar dá um tapa que passa essa coisa e ela foi subir a escada ele botou dois espinhos de laranjeira entre os dedos olha a criatividade cara a NASA tem que estudar o brasileiro botou dois espinhos assim quando ela pôs o pé na escada ele no pé dela e ele tinha uma cobra que ele tinha matado e estava embaixo quando ela olhou embaixo da escada quem que você acha que ela viu a cobra o pai a cobra só a cobra só a cobra e ela tinha 12 anos de idade aí eu entendi por que que ela não podia ver fio nenhum porque ela entrava em pânico aos 68 anos de idade ou seja uma pessoa que viveu uma vida inteira sem sair de casa uma pessoa que viveu uma vida inteira com medo terrível de uma coisa que aconteceu quando ela tinha 12 anos 12 anos você tirou na hipnose em duas sessões limpou em duas sessões a menina menina é porque 68 anos ainda é uma menina voltou a ter vida voltou a fazer faculdade então são coisas assim que a gente começa a perceber que às vezes um detalhe e aquilo que eu falei pra você é muito verdadeiro quando você não sabe como fazer procure quem saiba cara pare de ser turrão de ser burro você falou 40 anos quantos homens de 40 anos aceitariam hoje o meu conselho dele procurar um psiquiatra ou um psicólogo nem a pau nem a pau eu conheci nessas vidas de produção uma senhorinha professora de português e foi muito aleatório porque na época eu era produtor estava fazendo produção de locação o que é isso? ah vamos ter um filme que fizemos de uma louca o diretor eu quero uma casa que seja assim assado com essas características saiu o Daniel na rua caçando essas casas e na época a gente não tinha acho que já até tinha o Google mas era muito limitadinho e aí eu achei batido numa casa eu ia batendo de casa em casa imagina você bater na casa a galera fica assustada bate abriu a porta uma senhorinha do cabelinho branquinho olha só aqui que legal já aconteceu já fiz aqui na minha casa falei lá no portão em São Paulo isso lá em São Paulo eu entro aqui conhece a casa falei tá fácil demais sei lá deve ser a velhinha vai me matar aqui sei lá é o que eu fiquei ah o monstro tá na porta sei lá tá muito fácil a senhora me ficou com medo eu falei não tá bom aí eu não sei o que eu vou fazer um café isso é muito fora do comum né pra São Paulo pra São Paulo ainda aí entrei cara fez café sentou mostrou a casa inteira eu tava com uma câmera digital na época tirei foto pode vir aqui eu falei quando o senhor era cobra nada pode vir e comecei a bater papo e aí comecei a bater papo eu fiquei mais de uma hora na casa da senhorinha uma experiência incrível ela me falou uma coisa eu não me lembro o contexto mas essa frase me marcou muito ela falou assim a gente faz o que sabe pra pagar o que não sabe entendeu? caralho a sabedoria de uma fala dessa é a gente faz o que sabe a gente faz o que sabe pra pagar o que não então você não precisa saber tudo né exato procure um especialista não queira e hoje tá muita internet acho que todo mundo é especialista todo mundo é especialista em política todo mundo em psicologia do doutor Google do doutor Google né então eu acho que a gente tem limitações a gente tem que entender eu sei eu pus na mesa aqui uma galera vem eu ponho na mesa aqui mas fragilidade meus defeitos é fácil eu vim aqui bancar o sou top sou correto não fumo tenho defeito bebo não sou o cota mas eu não sou eu tenho coisas que eu queria melhorar né e ouvindo de você é muito gostoso porque isso vai chave você sabe que vai chaveando na minha cabeça e isso é o princípio de algumas mudanças provavelmente em casa nós vamos discutir essa conversa de hoje né olha a cara dela cara vamos mesmo você sabe como é que eu resolvo isso? quando alguém chega pra mim e fala assim doutor eu já vi na internet A, B, C, D aí eu olho pra pessoa eu resolvo em 5 segundos eu falo pra ela assim do jeito que você tá fazendo tá funcionando? não então você vai fazer do meu e esquece tudo isso que você falou é pronto resolveu em uma cara brigadão esse papo foi muito bom com o tempo 1h22 você tá zoando 1h22 esse valeu 1h22 se você chegou até se você chegou até que você já é você já tá um plus na tua vida porque esse papo foi muito rico foi muito legal esse papo com o professor Júlio cara você vai ter que voltar aqui na verdade você vai voltar aqui porque eu produzo outros podcast eu vou te indicar pra você vir nos outros você topa? claro tem o da Thaistarga tem o dos meninos do Canaveral são dois podcasts de uma galera legal e eu acho que a Thaistarga você deve até conhecer que é lá a Top Vice do LinkedIn ela produz aqui um podcast é minha amiga e aí sempre que eu convido alguém que é legal que bate com o papo dela eu indico se você tiver vai curtir muito você só vai voltar você só vai sentar no meu lugar que ela apresenta tudo aí tranquilo Júlio, brigadão cara vamos aqui olha pra aqui acabou essa coisa tchau pandemia tchau pandemia brigadão cara brigadão mesmo gostou? lembrando se inscreve vai ter os cortes tem o canal de cor eu nunca falo eu sou péssimo em fazer os meus merchan então vamos lá canal de cortes tem o canal de cortes oficial do Curitiba Podcast não é novo abrimos dois canais no mesmo dia mas eu não divulgo nunca a gente tá no TikTok os cortes lá os melhores cortes estão lá no TikTok bomba bastante e também tem uns trechinhos no rios do Instagram tudo arroba Curitiba Podcast os arrobas do Júlio tá tudo aqui embaixo na descrição e vai conferir esse produto dele que tá ali no Hotmart até a próxima para o próximo tchau 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 Obrigado.